Bala de Prata ou A Hora do Lobisomem é um filme de terror norte-americano de 1985, dirigido por Daniel Atias, com roteiro de Stephen King baseado em seu romance Cycle of the Werewolf. A trama nos transporta para a pequena e pacata cidade de Tarker's Mills, que é aterrorizada por uma série de assassinatos brutais. O protagonista da história é Marty Koslow, um garoto inteligente e esperto, mas que utiliza uma cadeira de rodas. Enquanto os moradores da cidade atribuem os crimes a um assassino em série, Marty acredita que há algo mais sinistro por trás dos assassinatos, um lobisomem. Com a ajuda de sua irmã mais velha, Jane, Marty inicia uma investigação para desvendar o mistério e proteger sua cidade. Um dos pontos fortes do filme é a atmosfera de suspense e terror. A direção de Daniel Atias cria uma sensação de crescente tensão, com cenas que exploram os medos e as crenças populares sobre lobisomens. A fotografia contribui para a atmosfera sombria, com paisagens nevadas e casas antigas que aumentam o clima de mistério. A atuação dos protagonistas é outro destaque. Corey Haim interpreta Marty com maestria, transmitindo a inteligência e a determinação do personagem. Megan Follows, como Jane, é convincente como a irmã protetora que acredita em Marty. Gary Busey interpreta o tio Red, um homem desconfiado e cético que, aos poucos, começa a acreditar na história de Marty sobre o lobisomem. A história é contada de forma envolvente, mesclando elementos de terror com drama familiar. A relação entre Marty, sua irmã e seu tio é um dos pontos altos do filme, mostrando a força dos laços familiares em momentos de crise. Além disso, a trama explora temas como a aceitação da diferença e a importância da coragem para enfrentar o desconhecido. Bala de Prata é um filme que agrada tanto aos fãs de Stephen King quanto aos amantes do gênero terror. A adaptação do conto é fiel ao original, capturando a essência da história e criando uma atmosfera de suspense e medo. Em resumo, Bala de Prata é um clássico do terror que continua a cativar o público décadas após seu lançamento. A história envolvente, a direção competente e as atuações sólidas fazem deste filme uma experiência inesquecível para os amantes do gênero. Com um orçamento de aproximadamente 7 milhões de dólares e que arrecadou mais de 12 milhões de dólares em bilheterias pelo mundo, Bala de Prata é um filme que marcou gerações de fãs de terror. A história de Marty e sua luta contra o lobisomem continua a inspirar novas adaptações e homenagens. Se você é fã de histórias de terror e suspense, A Hora do Lobisomem é um filme imperdível. A trama envolvente, os personagens carismáticos e a atmosfera sombria fazem deste filme um clássico do gênero. É a melhor coisa que já fiz em minha vida.